Gente, bom dia! A câmera deve estar horrível, porque eu sou muito burra, né Hugo? Eu trouxe a câmera e eu esqueci o cartão de memória da câmera. Ou seja, ferrou, eu vou ter que comprar um cartão de memória aqui. E por enquanto eu estou gravando com o celular antigo. Eu não trouxe meu celular novo, porque eu fiquei com medo de ser assaltado. Eu deixei o celular em casa e trouxe o iPhone 4, por isso que a imagem não deve estar das melhores. Mas enfim, a gente chegou, a gente está aqui no aeroporto esperando a minha prima. Porque ela veio em outro voo, a minha prima e o meu outro primo. E daí a gente está no Starbucks. Olha isso! A mulher desenhou no Hugo também. Então é só eu e o Hugo, porque o meu irmão, a Nath e o meu outro primo, o Lucas, foram levar a minha prima, a Nath, lá no lugar que ela tinha que ir. E daí a gente vai se encontrar com eles no hotel depois. Mas eu vou ficar tomando meu cafezinho. São 7 horas da manhã, minha prima vai chegar só às 9h30. Gente, chegamos. Aconteceu um milagre. E conseguimos entrar no Aska sem fila, porque são 11 horas da manhã. 11h17. E eu vou experimentar o famoso Aska lá, amém? Meu irmão disse que é bom, meu irmão já veio. E tadinho, o Hugo está passando mal. Eu estava passando mal de manhã e agora quem está passando mal é o Hugo. E eu ainda estou sem cartão de memória. Vou ver se eu acho aqui na liberdade. Ou, a gente não vai sair no shopping, né? Não sei se eu vou conseguir comprar a carta de memória. Mas eu estou com o celular do meu irmão. Uh-lala, chegou o meu lá, amém? O meu foi o último a chegar, todo mundo já está comendo. O daqui é mais bonito que o seu. É, o daqui é mais bonito. O meu está feio. O do Seid está bonitinho também. Né, Seid? É. O meu é um desse. Oi, mãe. Estamos no quarto do hotel e a gente fez os logos de Poc. Olha quanto Poc. Só tem Poc aqui nessa sacola. Depois eu vou juntar todos. Porque estava uma promoção de R$2,99 ou R$3,00 por R$6,00. Mas daí a gente ficou louco, porque Poc geralmente é caro. E a gente comprou um monte de Poc. E daí, agora a gente está no quarto e eu vou tomar esse sorvete. Que é muito bom. Peraí, se um dia vocês vierem para cá, comam esse sorvete. É muito bom. Todo mundo pegou. Menos o Seid. E o... Não, o Seid não. Menos o Lucas. E o Hugo, que está do doidadinho do Hugo. Está dormindo. É assim, ó. É um peixinho. Assim. Hum. Tem chocolate. É muito bom. Aí, deu certo. Uhul. Comprei meu memory card. Aleluia. Eu tive que pagar carinha até para comprar o memory card. Mas ninguém manda esquecer o cartão de memória em casa. E eu vou aproveitar. Já está no final do dia. A liberdade já está fechando. A gente já está no hotel de volta. Eu não filmei nada lá no meio da rua. Porque senão eu ia ser assaltada. Né? Seid. O Hugo, tadinho. Ficou no quarto o dia inteiro. Porque ele está passando mal. Oh, Dudói. Dudói, Hugo. Agora o Hugo está bem. E a gente se empolgou um pouquinho. Cada um fez umas comprinhas. Menos o Seid. Você não compra nada, né? Não, eu morro em Seid. Olha só. O Caio comprou isso aqui. É o Darth Vader. Ele mexe a cabecinha assim. Ele fica assim. E o que mais? Quinha, deixa eu mostrar o seu gatinho. Oh, a Quinha comprou esse gatinho. Super fofo. E ela está jogando Nekotsume. Vamos ver os gatinhos dela. Oh. Ah, você comprou esse estilo? Olha, é muito bonitinho esse gatinho. Ele fica aqui atrás, eu sei. E eu estou com esse celular aqui. Que é o antigo. Ah, é. Deixa eu mostrar o que o Lucas comprou. Esse é o nosso quarto. Na verdade, não é nosso. É o quarto dos meninos. Eu e a Jéssica vamos dormir em outro quarto. Mas, por enquanto, a gente está aqui. O Lucas comprou a cartinha. Comprou esse robô aqui, que é de montar. Não vou abrir, porque eu não quero estragar. Essa é a nossa vista. É a vista deles. A gente está bem na liberdade. Tipo, bem, bem, bem na liberdade mesmo. Saímos do hotel e viemos juntar no Porquê Sim. É Porquê Sim aqui? Porquê não. Porquê Sim. Porquê Sim. Quer dizer, Porquê Sim. Jesus, Jesus, Jesus eterno. Enfim, olha só. A gente só veio aqui porque meu irmão gostou dos gatinhos. Ali, ó. Brincadeirinha. Você já veio aqui antes, né? A gente veio comer a primeira vez que eu estou aqui. Hugo, tadinho. Ai, que dó do mundo. Jantinha de hoje. Eu pedi tonkatsu. O Lucas também pediu tonkatsu. E a gente está em mesas separadas. O meu irmão está ali. A minha prima está ali. A gente está nessa mesa. Eles ficaram naquela mesa lá. Eba, estamos juntos. Seide. Uhul. Uhul. Esse é o prato do meu irmão. É kare. O que é isso? Karagê. Um karagê. O que é karagê? Um porquê. Frango. Da Jéssica. É bonito, olha. E do Caio também. O que é o seu, Caio? Karagê. Karagê. Terminamos de comer. Estava bem gostoso, né? Aprovaram? Aprovou aqui. Eu comi nem metade. É ele. Aê, vamos. Olha a liberdade de noite. Nunca tinha visto ela de noite com as luzinhas acesas. Bom dia, gente. Estamos na Pani. É, na verdade, acho que o nome daqui... Bakery Ichiriki o nome daqui. E tem um monte de doce e salgado. A gente vai tomar café da manhã aqui. Olha. Eu peguei um donut, obviamente. Espero que esteja bem gostoso. A Kinha pegou um cinnamon roll. Ou uma tentativa de cinnamon roll. Daí, tô esperando os meninos que estão lá embaixo ainda. Se enrolando pra escolher. Ai, eu peguei esse suquinho. Quer dizer, é um refri. Refri de pêssego. É gostosinho. É forte, mas é gostosinho. Como o senhor Caio é gulosinho, olha o tamanho do bolo dele. É meio, só é do Hugo. Petal é do Hugo. Vai dividir com o Hugo. O que você pediu, Seiji? Ah, você já comeu. Eu também peguei um bolinho de rolo. Eu amo um bolo de rolo. E esse é uma versão mini. Gente, estamos na liberdade. E olha quem que tem aqui. Tem um Snoopy. Que fofinho. Eles estão fazendo isso pra divulgar o cinema. Que legal. Que bonitinho. O nosso hotel é esse daqui, ó. O metrô tá ali. E o hotel já é aqui. É esse daqui. A casaca. A gente tá aqui no Masp. E a gente já olhou todos os quadros. Agora a gente tá sentadinha aqui. Porque não consigo andar muito. E o e a Jéssica tão olhando aí nos quadros. É bem legal aqui. Bem bonito. Depois a gente vai no próximo andar. A pessoa que vinha assim não me mostrou tudo. Eu vi rapidinho porque eu tô muito bem. E aí E aí A gente veio a um lançado, um shopping aqui da Paulista, e eu tava com tanta vontade de comer nesse restaurante, que eu comi da última vez e fiquei desejando o arroz daqui de novo. Então eu pedi. É aquele ali, o H3. Não tem em Curitiba, eu vou abrir em Curitiba, é muito bom. Olha como eu sou saudável, isso aí a gente pediu no pão. Quando eu sou consumista, todo mundo é consumista aqui, a gente já fez uma comprinha, menos meu irmão, meu irmão nunca compra nada, e meu pai tava doendo, e daí a minha prima comprou uma alpargata, é assim que fala, alpargata, alpargata, e eu comprei uma também. Quinha? Você comprou esse aqui? Ó, meu pé. Eu comprei essa. Você usa isso? Eu tava... Esse sapato tava me machucando. E daí eu comprei uma... Eu achei que a Jessica tinha comprado esse. Não, esse aqui eu tava usando. E daí eu comprei esse, branquinho, e a Jessica comprou azul. Mostra, doquinha. Da Jessica é este. Olha, eu trouxe esse aí. Estou esmagadinha aqui no Starbucks. Porque não tem lugar. Daí meu irmão tá ali, e a gente tá aqui. Olha que bonitinha, muito bonitinha aqui. Eu pedi um bagel de cream cheese, e um caramel macchiato, só que meu caramel tá lá. Chegamos no hotel, tá todo mundo acabado, podre. E a gente passou lá na Daiso da Sé. Meu irmão levou a gente lá. Se a gente morre o dinheiro na geladeira. Não, deixa. Meu irmão... Meu irmão levou a gente lá na Sé. E eu achei super legal a Daiso de lá. Mas... Olha só, vou mostrar bem rapidinho o que a gente comprou. Porque depois eu vou gravar um vídeo de comprinhas. Olha, as nossas compras estão tudo aqui. Da Jessica tá ali. Cadê? Oh, esse é o caderninho pra minha prima. Né, Caio? Porque o irmãozinho dela... Não. Comprou. Olha que fofo. As compras do Hugo estão guardadinhas ainda. Ele foi o único que foi controlado e não jogou tudo na cama. Hugo, vou... Ah, Hugo, você comprou esse? Eu tenho, ó. Eu tô bagunçando as compras do Hugo. Rache... Tá, tamo indo jantar já. Comi! Viemos jantar. Nossas comidas são sempre comidas Japas. Porque a gente tá na verdade. A gente veio no Okinau hoje. E veio um yakisoba gigante. É, yakisoba é chinês, mas a gente tá no restaurante Japas. Olha! Hummm! Todo mundo pediu yakisoba. E a gente veio dividir em dois. Já estamos no hotel. E... Vou fazer um tour pelo quarto. Olha! Esse é o nosso quarto. Uh! Uh! Tem três camas. E ali tem uma mesinha e tem uma TV ali. E... Tem um grilo dentro do quarto. E eu tô sem... Sem dente já. Não tô enxergando direito. Então, eu não vou chegar muito perto porque eu não sei se ele tá vivo ou se tá morto. Olha! O grilo tá ali! Ai, meu Deus! Eu acho que ele tá morto. Ele tá me dando agoninha isso. Chega, né? Ninguém quer ver o grilo morto. Eu vou mostrar a visão que a gente tem. Mas eu vou ter que vir por aqui. Porque eu não quero passar pelo grilo. Ai! Olha! Será que eu já mostrei? Não lembro se eu já mostrei. O metrô tá ali. E a liberdade tá ali. Tem bastante gente até. Pelo horário. Uh! São Paulo! Olha a torre ali! Que bonitinha! Que bonitinha! Parece a Tokyo Tower do Japão. Kinha, vem ver a Tokyo Tower! Enfim, vou mostrar o que a Kinha comprou. Já que ela não vai estar quando eu gravar o vídeo de comprinhas. Massageador de nuca. Hashes para cozinhar porque ele é grandão. Hashi para comer. Ó, que bonitinho! Eu devia ter comprado um potinho assim também. Ué! Esse não tem desenho, Kinha? Só bolinha? Não. Que enganação! Que enganação! Eu pensei que tinha o desenho. Você sabia? Olha só! Tem o desenho na embalagem e eu achei que ficava o desenho no potinho. Enfim. Vou abrir. Tô abrindo tudo. Ó, que bonitinho! Agora... Ah! Tem uma divisória. Que legal! Ai, Kinha, eu acho que o grilo se mexeu. Não mexeu nada. Ah, mexeu sim. Ah, não! Ele tá vivo! Ah! Socorro! Ele não vai pular. Ele tá mesmo agora. E se ele pular enquanto a gente estiver dormindo? Pede para os meninos tirarem lá. A gente não vai matar o grilo, só vamos pedir para os meninos tirarem com cuidado do quarto. O que mais que a Kinha comprou? Sacolinha para lavanderia. Para lavar roupas delicadas. Esse que a gente tem já lá em casa. Oh, que bonitinho! E... Ah, não! Esse aqui veio a esponjinha. Foi só isso. Agora vamos esperar meu primo vir salvar a gente. Essa é minha cama. Tá toda bagunçada. Quem vai salvar a gente? Aquele que era quando deu a porta, né? Caio, salva a gente! Pega o grilo. Joga pela janela, Caio. É... Ah... Eu vou pegar esse troço no negócio. Eu vou pegar um papel com o dedo. O Caio é o mais novinho. Daí sobra tudo para ele, entendeu? Ele é café com leite, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer tudo. Tem gente que pergunta. Eu sou a prima mais velha de todas. Por isso que eu tenho que cuidar de todo mundo aqui nessa viagem. Mentira! Eu sou autossuficiente. Vai, Caio! Você consegue! Ele tá vivo? Ah! Ele pulou! Vai, Caio! Foi? Foi. Caio salvou a gente! Não, não. Sai! Mas é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Provavelmente todos os vizinhos dos quartos estão me ouvindo. Porque dá para ouvir tudo aqui nesse hotel. Tchau, Caio! Tchau, Caio! Obrigado, Caio! E a gente vai dormir e amanhã a gente vai para o Hopi Hari. E vai ser bem legal, eu acho. Eu vou ter que pedir cadeira de rodas. Porque eu não consigo andar muito. Se bem que a gente andou um monte hoje, né? A gente mandou em revisão. Não! Mas é isso. Boa noite e até amanhã! Tchau!